Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Clube de Canais. É, você conhece o Clube de Canais do YouTube? Nós temos hoje quatro variantes, você pode escolher qualquer uma, a 1, a 2, a 3 e a 4. Lembrando que a quarta variante, no caso você virando membro Black Card Luxo, leva você direto para o Clube de Canais, sendo o Black Card Luxo, você está indo então para o grupo do WhatsApp do nosso canal. Você pode participar, falar comigo no reservado, participar do grupo, conhecer as novidades dentro do Super Chat, dentro da live, você também pode participar com o Super Chat, com stickers, que é novidade no nosso canal, stickers animados. Também essas figurinhas GIFs que foi criado com as nossas imagens para vocês aí poder falar comigo, mandar no vídeo ao vivo nas nossas lives. e temos lives exclusivas para membros do canal. Independente de qual categoria, você pode participar comigo, sim, das lives somente para membros, exclusivas. E outros benefícios mais que acontecem no dia a dia aí do nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, além de posts também na nossa comunidade exclusiva para vocês, membros inscritos do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.